Bom pessoal, hoje eu trago um review muito especial. Tartarugas Ninjas Shredder's Revenger é um game que faz uma homenagem ao clássico dos anos 90, aquele jogo que ficou muito popular nos fliperamas. Ele também tem um visual pixelado, parecido com o antigo, uma jogabilidade muito similar, enfim. Muita coisa pra contar nesse review, além é claro do que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. Mas antes eu vou pedir pra você dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Bom, e como eu tava dizendo, hoje um review especial porque é de um jogo muito esperado. Tartarugas Ninjas Shredder's Revenger é um game que, como eu tava dizendo anteriormente, é uma grande homenagem ao clássico dos anos 90, aquele que é tido por muitos como o game mais divertido dos fliperamas, que é o antigo game das Tartarugas Ninjas. Essa nova versão, esse Shredder's Revengers, ele traz um pouco do que aquele game proporcionava, seja no visual, que é pixelado, que remete ao antigo clássico, a jogabilidade também, que mantém aquela coisa do beating up 2D, enfim, muita coisa legal. E esse jogo, ele até demorou um pouco pra ser lançado, já tem mais ou menos um ano e pouquinho que ele foi anunciado, que surgiram os primeiros anúncios, mas finalmente, dia 16 de junho, ele vai estar disponível aí pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. E eu vou começar a falar desse jogo, é claro, pela história. Curiosamente, eu vou começar pelo que talvez seja o ponto mais negativo do game, que é a história. Ok, vamos considerar que nem mesmo o clássico ele tinha uma história assim tão envolvente, tão detalhada, mas assim, nos jogos de hoje em dia, até poderia ser uma coisa mais explorada, principalmente no universo tão rico das tartarugas ninjas, né? A gente vê aí que tem tantos e tantos filmes que foram lançados, tantas versões das tartarugas que foram lançadas no desenho, animação 3D, enfim, eu acho que o jogo ele poderia explorar um pouco mais. Nele, como o próprio nome sugere, tem ali uma revanche, né? Uma vingança do Destruidor, que é o principal vilão dos desenhos, né? Ele busca montar, ou melhor, remontar o Krang. Pra quem não sabe, aquele monstro gigante que tem um alienígena no meio controlando, ele busca remontar o Krang pra dominar a Terra, aqueles planos ambiciosos que ele tem. E, inclusive, envolve a Estátua da Liberdade. Eles tomam posse da Estátua da Liberdade em Nova York pra poder atacar ali, destruir a cidade e começar o domínio do planeta Terra, né? A famosa Gangue do Pé. Bom, isso não é explorado dentro do jogo, isso é contado em pequenas animações ao longo do começo e do fim das fases, né? Ou melhor, se for o modo história entre os capítulos. E eu acho que isso poderia ser um pouquinho mais explorado. Não com animações, não com CGs, mas até mesmo o sistema de figuras e diálogos que é utilizado nesse jogo. Eu acho que quem é fã meio de Tartaruga Ninja poderia ter um reino um pouquinho mais explorado do que foi feito nesse jogo. Bom, e agora falando da jogabilidade, como eu também tava dizendo anteriormente, ela tem uma pegada retro. Ou seja, o game, assim como o antigo, ele é um Beating Up 2D. Pra quem não entende muito essas siglas, Beating Up é aquele jogo de andar e bater, onde você vai se movimentando em plataformas, ou seja, você vai andando pros lados. A Tartaruga Ninja foi um dos primeiros jogos, inclusive, a popularizar o gênero, junto com o Double Dragon, os jogos do Simpsons, enfim. E o jogo, ele faz uma homenagem, mantém essa jogabilidade. Só que estamos em 2022, então ele tem novidades e talvez é o maior ponto positivo desse review. Uma coisa que eu mais gostei, principalmente que eu já começo com ele, que é o botão de esquiva. Eu mesmo ia dizer que se existisse esse botão de esquiva na época do antigo clássico, eu não gastaria tantas fichas que eu não gastei. Poderia até ser rico hoje em dia. Tanto que eu gastei dinheiro com fichas no fliperama na época. Essa esquiva do jogo, eu no caso, eu ganhei a versão para PC e utilizei o Dual Sense, que é o controle do PlayStation 5. Então, nesse caso, a configuração dele era o botão bola ou círculo que fazia esse movimento. Ele é fundamental, fundamental. Tão fundamental que em alguns desafios, e depois eu vou explicar até o que são esses desafios, você tem que completar um episódio, no caso, uma fase, sem tomar dano. Acredite, é possível utilizando esse botão. Com muita prática, você consegue pegar a manha utilizando esse botão. É muito divertido você jogar com ele, porque eu me lembro que, principalmente nos chefes de antigamente, era muito difícil você passar sem tomar dano, perder uma vida. E hoje em dia, nesse Shredder Revengers, com esse botão de esquiva, é possível fazer essa proeza. Outro elemento também bem interessante que foi adicionado é uma barrinha de especial. Pra quem não sabe, antigamente não existia golpe especial. Mas alguns golpes ali, eles consumiam até uma barrinha de energia. Uma plaquinha de energia, não uma barra toda. Dessa vez, agora em Shredder Revengers, a gente tem uma barra de especial que, conforme você vai batendo, ela vai sendo preenchida. E aí, quando ela tá preenchida, você consegue soltar ou o especial básico de cada personagem, com o botão triângulo, ainda usando o mapeamento que eu usei do DualSense, ou você, ao longo do jogo, você vai desbloqueando novos especiais, digamos assim, novas super habilidades, e você vai executando. Seja pulando, apertando o triângulo, ele dá um golpe especial a partir do ar, ou então você correndo, apertando o botão, ele dá um golpe especial de encontro, enfim. Eu achei muito legal essa adição, muito legal mesmo, e me arrisco a dizer que é o grande ponto alto. E, como eu tava dizendo, ainda pegando um gancho, né, essa coisa de desbloquear habilidades, o game, no seu modo história, ele tem um negócio muito interessante, que você vai evoluindo cada tartaruga. Eu, por exemplo, gostei do, sempre gostei do Donatello, comecei jogando com Donatello. Então, conclui o jogo, sendo me engano, no décimo nível, não sei se é nível que eles chamam, mas enfim, no décimo. E aí, a minha barra de energia ficou muito maior do que a dos personagens que eu começo do zero. o especial posso acumular em até três vezes. E isso é legal, porque te instiga a querer jogar de novo e a fazer o fator replay. Junto com essa coisa de voltar você a jogar de novo, tem alguns elementos também, que são os desafios e os colecionáveis. Bom, vou ser sincero, os colecionáveis são muito simples de você pegar. Basicamente, todos eles estão na parte de cima da fase onde você quebra alguma coisa e você pega. Como você quebra e pega uma pizza, ou no antigo jogo que você quebrava e tacava alguma coisa. Nesse você quebra e vai achar ali. Só você sai quebrando tudo que você vai achar o desbloqueáveis. Até aí, nada muito complexo. Mas os desafios são bem legais. Como eu já tinha dito anteriormente, alguns você precisa terminar a fase sem tomar nenhum dano, que com a esquiva você consegue, mas ainda assim é uma proeza muito difícil. Alguns mais simples, como eliminar dois inimigos com um especial. Enfim, uma variedade que cada episódio, no total de 16 episódios, você consegue, você tem essa diferenciação. Então, isso também é legal e mais uma coisa, um elemento que instiga o fator replay do jogo. Não fica aquela coisa de que zerei, acabou o jogo, tchau, não. tem ainda alguns outros elementos para instigar. E um outro elemento também que é muito legal, que já acontecia até na versão de antigamente, é você jogar com seus amigos. O Shredder's Revengers você pode jogar com até cinco amigos, ou seja, seis pessoas na mesma tela. Fica uma zona danada? Fica. Fica poluído pra cacete. Mas é muito divertido. Além das quatro tartarugas ninjas, você consegue jogar com a April, a repórter famosa, o grande coadjuvante do desenho, e o mestre Splinter também, que é muito divertido você jogar com ele. Além disso, quando você termina o jogo, você libera o Casey Jones, que pra quem não sabe, é um personagem que usa mais no justiceiro, que usa mais de escara de hóquei. Eu confesso que eu não lembro direito dele na tartarugas de antigamente, mas em novas versões ele sempre apareceu. Os desenhos da Nickelodeon e das animações 3D e tal, até nos filmes antigamente, o Casey Jones ele aparecia. E também se tornou um personagem muito importante e você tem a opção de jogar com ele depois que você termina o jogo, você acaba desbloqueando ele. Também é bem legal e mais um fator replay, que além de você jogar com seus amigos, revisar os desafios, você tem também personagens que tem habilidades totalmente distintas. Se as tartarugas ninjas, cada um tem sua arma e tem seus golpes diferenciados, imagina por exemplo você lutar com a April O'Neill que ela tem um microfone ou com o Casey Jones que ele tem ali um taco de hóquei. Então também é bem legal você utilizar esses outros personagens. Em relação a modos de jogo, o Shredder Revenger também traz novidades. Ele tem o modo história e o modo arcade. O modo história, como eu estava dando uma explicação muito rápida ali quando eu estava dizendo de enredo, é um game que tem ali que tem ali uns elementos que vão se juntando e tudo mais. Então você tem um mapinha onde você pode revisitar as fases e ir para a atual fase, o seu atual ponto onde vocês encontram, a última fase que você desbloqueou, vai habilitando a outra, enfim. É bem legal você se movimentar nesse mapinha e tudo mais. Pena que ele não tem uma história interessante como eu estava dizendo anteriormente. Já o modo arcade, meu amigo, cara, esse é para quem é das antigas mesmo. Porque você tem ali uma quantidade limitada de vida e se você perder essas vidas, você morre. Não tem aquela coisa de colocar crédito, fichinha não, você tem que ser muito brabo. Ok, vou ser sincero, o botão da esquiva é uma mão na roda, mas mesmo assim é muito difícil e mais do que recomendado que você jogue esse modo com seus amigos. Jogar sozinho você não vai dar conta não. E agora falando da parte do visual, também como eu estava dando uma prévia antes, o game ele traz um visual retro, um visual pixelado que lembra bastante o game de antigamente. Ele tem ali muitas fases, muitos cenários icônicos do primeiro game como a redação do Jornal 6 que é logo a primeira fase, a fase do esgoto, a fase linda do tecnódromo, muita coisa que, as fases onde você anda com skate voador, que lá era um clássico dos fliperamas, aquela fase tão icônica, talvez a fase mais icônica do jogo, também é reproduzida no game com novos elementos, uma nova ambientação, novos personagens, isso é muito legal. Essa ambientação retrô, eu, Diego, gosto demais para esse jogo. Se fosse um jogo inédito, talvez até ficasse um pouco de nariz torcido, porque eu sou muito mais fã das coisas mais reais. Eu acho que, ok, há espaço para elementos retrôs, mas se é uma coisa nova, eu gostaria de vê-la com elementos novos. Mas, no caso da Tartarugas Ninjas, eu ficaria até muito chateado se fosse um jogo completamente novo e não tivesse esse modelo 2D. Como já aconteceu um game do Xbox que eu não gostei, já tivemos outras versões aí para Playstation, PC, enfim, mas a maneira que fizeram me agradou muito. Eu acho que é o mais legal de tudo é você jogar esse novo game, a sensação de que você está jogando uma continuação do game clássico. Na verdade, não, você está jogando uma, não vou dizer nem que é um remake, mas é uma homenagem, porque é um game que pega elementos, se baseia muito naquilo que foi o game do fliperama e traz algumas coisas novas, como eu falei anteriormente, em relação à jogabilidade. Entretanto, aí eu estou sendo bem crítico da coisa que eu tenho que fazer. Eu acho que para a galera mais nova não agrada. Eu tenho 37 anos, a galera assim que curtiu os fliperamas dos anos 90, esse game brilha muito nos olhos, mas eu acho que um jovem aí entre os 14, uns 24, 25 anos não vai se interessar tanto, vai achar até o game muito arcaico e ele realmente é. Para eles, o game pode ser um pouco repetitivo, porque basicamente você tem que andar e bater, você não tem tantas, você não tem puzzles ali, você não tem tantas dificuldades, talvez só os chefes mesmo, alguns ali você tem até uma certa estratégia para eliminá-los, mas, então, para essa galera mais nova acostumada com jogos de hoje em dia, eu acho que talvez ele não agrade. Mas, de novo, eu acho que é de cada um. Eu, o Diego, como jogador, acho muito interessante, mas como crítico, eu acho que ele vai acabar dividindo um pouco o público. E, como eu já disse, até em outros reviews, também que tem essa pegada. eu acho que o game, as empresas hoje em dia, elas têm que tentar fazer um game que agrade o maior público possível. Beleza, você vai fazer um game que você vai agradar muita gente que jogou o Tartaruganismo nos anos 90, mas, será que é o suficiente? Será que não seria interessante ter alguns elementos para que você possa agradar essa galera mais nova? Talvez deixar o jogo um modo nostálgico com um modo mais novo? Enfim, eu até posso pegar um exemplo muito rápido do Street of Rage 4, que é um game que ele mantém uma pegada nostálgica, mas traz uma ambientação muito mais moderna, uma jogabilidade muito mais moderna, um visual mais moderno, e o Tartaruga Ninja não, ele acabou indo para uma outra pegada. Então, na minha opinião como crítico, eu acho que isso acaba dividindo um pouco o público. Bom, se tivesse que dar uma nota para Tartarugas Ninja Shredder Revenger, eu acho que eu daria um 9. Não, acho não, tenho certeza. Eu daria um 9 por tudo que ele traz, por esses novos elementos que foram adicionados, o botão de esquiva, eu vou fazer uma tatuagem aqui, o botão de esquiva, de tanto que eu gostei desse novo comando, e que deveria ter naquela época, nossa, é sensacional. E eu acho também que a questão do Nostálgica, eu particularmente joguei, fiquei muito feliz, eu acho que mais jogos poderiam seguir esse caminho, mas também sendo crítico, eu acho que acaba deixando a galera mais nova um pouco de lado. e a história também, a gente está falando de um universo gigantesco das Tartarugas Ninjas, tem um gigantesco que já tivemos tantos filmes aí, os antigos, os mais recentes, etc, tivemos tantas versões animadas, desenhos, séries, então eu acho que poderia ser explorado melhor, não colocar uma coisa assim muito superficial e boba, é a minha opinião, mas fora isso, o game é muito legal, e se você é um fã de Tartarugas Ninjas, se você é um fã de jogos clássicos, gastou muito dinheiro com ficha na versão antiga de fliperama, esse game é mais do que obrigatório. Bom pessoal, então é isso, esse foi o review de Tartarugas Ninjas Shredder Revenger, game que vai estar disponível a partir do dia 16 de junho para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series, Xbox One, Switch e PC, vou deixar os comentários aqui para você interagir comigo, e antes de terminar o vídeo, eu vou pedir para você dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games.